Beleza, A Véia, capítulo 2 A Véia e o Véio A Véia 2 A Véia 2 Começou bem, né? Começamos bem, o jogo já fechou O jogo já fechou Começamos bem, peraí, vamos lá Vai dar coisa Vai dar coisa Esse jogo tem pra celular? É pra celular Eu tô jogando num emulador de celular Vamos play Vamos, dificuldade normal mesmo, porque pelo amor de Deus Granny, ah, ó A Véia e o Véio Se movem normal Temos o extremo onde a Véia e o Véio são mais rápidos que eu Tem duas chaves a mais E é mais escuro E no Easy Eles são mais devagar E o chão não faz crack Tá Vamos fazer até os dois Qualidade vou deixar no máximo Tá Vai ser a Véia e o Véio Com música Não, vou deixar aqui de boa Tá, dicas 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 Fique quieto A Véia escuta tudo O Véio não escuta muito bem Mas ele bate forte Apertar e segurar para remover o botão para se livrar das armadilhas de urso Se esconder embaixo de camas e dentro de guarda-roupas Você tem cinco dias, use headphone para a melhor experiência, ok A Véia e o Véio, mano Eu já estou com medo Dia 1 Ah, não Como que eu mexo aqui? Tipo Eu não sei como que usa emulador para jogos assim Olha lá Puta, mas pera Pera Aí, tipo Eu não vou fazer isso Eu vou Puta, pera, pera, pera Calma, calma Aqui Aí Tá, e aqui Tá Então eu posso apertar Fazer mais um Vou fazer mais um coisinho aqui Se Não Tira Ah, aqui C Ok C Eu me agacho Eu estou arrumando aqui para eu Se eu aperto o C eu me agacho Beleza Aqui para me esconder podia ser espaço Então eu vou colocar espaço aqui Espaço Não vou precisar muito Sim Então Ih, caralho Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Ih 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 Eu acho que é uma boa para a mãozinha Ah, caralho Plim, plim, plim Ih, não Ih Espaço Espaço Aqui Ih E E E E Ok 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 Tá Eu preciso de um pé de cabra Medo Tá Não Não Fudeu Fudeu Pera Ajeita a câmera Mas já tá ajeitada Já tá ajeita Shhh F1, F2 para centralizar o mouse Como assim? Eu tô apertando Não acontece nada É, eu preciso deixar o mouse Não tem como deixar o mouse Tipo Mapeamento de teclas Mirar Use o mouse Para aqui Tá Agora vai Agora vai Agora vai Boa, boa, boa F1 Aê Agora sim, porra Bem melhor Bem melhor Obrigado, obrigado Tem câmera Ih, travou Sai logo pra PC Esse jogo Pelo amor de Deus Porra É essa Que que você é Alô Tá, tem um cadeado aqui Tem um barco Preciso de gasolina Um plug pra puxar E fazer funcionar Ah, tem uma trap aqui Não dá pra desarmar a trap Ok Que que é isso aqui? Preciso de uma Válvula Que que é a câmera? Nada Alô 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 Aqui sobe Aqui nada ocorre Crime acontece Feijoada Dá pra me esconder aqui Não Nada ocorre Tá, a gente tem que subir É aqui A véia E o véio E a véia ali Ou é o véio Eu não sei Que que é isso, mano? Nossa, mas eles Prenderam Não Não, 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 não Puta que pariu Ela tá aqui Porque eu não consigo Não, não, não Que merda, velho Eu tô bancando agora Caralho Já fodeu tudo Tem uma arma Não, não consigo Como que eu atiro? Sai Que que é isso, velho? Isso foi uma propaganda Eu preciso colocar um negócio pra tirar O que seria, sei lá O clique, né? Não dá Ou dá Use o mouse pra tirar Enquanto se movimenta Ah, tá Onde que é o atiro? É o tiro É aqui, eu acho É aqui Nossa, eu tô me mancando muito Já fodeu tudo Já fodeu tudo Já fodeu tudo Aqui Não, não era Não era, não era, não era, não era Pera É mais pra baixo É mais pra baixo É aqui Tá Salva, sim Aqui Tá, vamos experimentar Eu tô clicando Não foi Que merda, velho Não vai Ah, já era Tipo, eu tô Tô dois por hora agora Mano, o jogo tá muito Muito ruim Se sair pra PC Pelo menos Funciona melhor Talvez Deixa eu tentar Deixa eu tentar de novo Eu quero atirar Só isso, velho Ahn Como que eu coloco pra atirar Eu coloquei aqui F1, clica Seria isso Mano, olha esse jogo Então, né É complicado É um negócio triste O que tá acontecendo? É uma propaganda É uma propaganda Que é uma imagem Eu sei que é o último dia Eu nem tô jogando Eu nem consigo jogar Mano, jogar em emulador É uma merda, velho Não funciona nada direito Decentraliza a tela E aperta pra atirar Eu tenho que apertar F1 E clicar? Ah, entendi Eu entendi o que você quis dizer Mas, porra É muito trampo Vai, vamos tentar atirar Puta, eu já tô tudo cagado, mano Ali Mira aqui Ah, apertar F1 mesmo Ih, eu fritei ele, mano Fritei o moço Ah, velho Aê Fritei ela Pega, 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 pega Corre Não, não quero Corre Fritei a velha, velho Os dois tão fritos, velho Fritei os dois Mano, eu vou ter que arranjar um lugar igual o 1 Pra deixar todas as coisinhas Eu fritei os dois, mano Porra, essa Tem uma coisa aqui Eles levantaram já, né Ah, meu Deus Eu preciso tirar essas coisinhas daqui Entra Entrei Tá, aqui é um bom lugar Aqui eles não veem Aqui é um bom lugar pra eu deixar todas as coisinhas Então Inclusive eu acho uma coisa aqui Tá Aqui vai ser meu esconderijozinho Bonitinho Lindinho Eles não entram aqui, né Você não desce aqui, né Ah, ó Cansei de você Ah, GG, mano Fritôs Fudeu Cagaram a sua cara Que nojo Mano, desculpa Ei, desculpa Tá Então a gente achou um lugar É aqui que eu vou fazer minha casinha Minha casinha vai ser aqui bonitinha Entendeu E pra isso eu preciso fazer o quê? Morrer Porque eu já tô no último dia Mas pelo menos eu descobri um pouco mais do mapa aqui Aqui é um bom lugar pra fazer as coisas O véio tá aqui? Boa Boa, boa, boa Tá bom, tá bom Oi, Giovanni Brasil Deu um resub aí De 11 quantidades de tempo Top demais, mano Muito obrigado Muito obrigado Eu não sei por que eu tô sobrevivendo ainda Ele tem a chave Caralho, não Não, não, não Por que eu tô andando pra trás? Andando pra frente Tá, vou morrer logo, vai Vou morrer, vou morrer Mandei muitos amorinhos Valeu, Giovanni Enquanto isso Vamos vendo Onde pode achar coisa O que eu achei Gasolina lá pra baixo É... Vamos ver, vamos ver Vamos vendo Véia Ih, o véio vai subir também, né Ih, caralho Bom, bom Ó, véio Mano, esse jogo é muito bom Vocês não tem ideia Quão bom esse jogo Esse jogo é incrível Eu tô no último dia Tudo cagado Eu tô conseguindo de boa Porque eu achei a arma Ah, olha Tem coisa aqui atrás Preciso de alicate Ah, mano Eu vou matar Por que eu tô andando? Ah, a chave de segurança Que é a do cara Eu tô andando Foda-se Eu tô... Deixa eu pegar aqui a chave A chave Vamos ver o que tem aqui Foda-se Abri Fechei Apertei o botão É câmera Consigo... Ah, tá Virou Five Nights at Freddy's Aqui o negócio Tá O volante do barquinho lá Subi a escada Sobe a escada, filho Mas sobe a escada Você não sabe subir a escada Eu não posso mexer o mouse Enquanto eu subi Tá, subi Tá, esse jogo aqui é um... Que incrível esse jogo O que que tem aqui dentro? Nada Tá fazendo pipipi Ai, dá pra... E com isso aqui Com isso aqui Dá pra gente abrir a caixa lá de baixo Corre Corre, 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 corre Por que eu tô continuando nesse save, velho? Esse save nem tem mais nada Véia Me mata Vai, foda-se Eu nem tenho mais chance mesmo Véia, me dá um abraço Bem gostoso Foda-se Vamo de novo Vamo de novo Agora eu sei Agora eu sei Ih, cara Ah, eles me colocaram no negócio Não Ah, véio, véio Ah, que legal Uma massagem Ih, eles olharam E ela fez aham Tchau, tchau A véia E o véio P.K., obrigado por enviar pessoas pra cá Muito obrigadinho Olha lá O P.K. enviou pra cá O P.K. é muito fofo quando fala das coisas É assim Você chegou na hora certa, P.K. P.K. Encosta aí que eu tô jogando Granny capítulo 2 A véia e o véio Os dois, filho da puta Muito obrigado, P.K. Olá, pessoal que chegou do P.K. Escreve aí, exclamação no que faz Só vamo que vamo A véia Capítulo 2 Eu acabei de morrer Porque eu tava entendendo melhor o jogo Entendeu Tava entendendo Agora, agora vamo Não é fofo O P.K. não é fofo quando repete as coisas Agora vai dar bom, mano Agora vai dar bom Confia Confia Confia, eu não quero tomar spoiler Como assim, P.K.? Que spoiler Mano Cara, aí bugou tudo Bugou tudo Pronto, foi Tá, eu consigo É espaço, né? Que eu tinha acertado Vamo lá Vamo lá, vamo lá Aqui é a sala do Da merda Aqui embaixo Vamo ver Porque é tudo aleatório, né? Esse jogo Spawna as coisas aleatórias Então pode ser que spawnou alguma coisa aqui embaixo Não sei Ih, olha lá Tem o bicho papão Bicho papão ali Aqui precisa de Tá bom Né? Ah, que nojo, velho Uma imagem PNG caindo Só vamo, mano Só vamo Pera Deixa eu ver o negócio Tem como ir mais Longe Mais rápido Nossa, tem como ir mais, mano Então Vamo ver o negócio aqui Peraí Preciso arrumar o teclado aqui Pra isso aqui ser maior Tá Salvar Fechar Aqui Aí Agora eu vou mais rápido Boa, boa, boa Boa, tava muito lento Tava muito lento Já tem aqui Tá Corre Ai Fez barulho Não fez Fez barulho Acho que não o suficiente É a arma que tem aqui É a arma, porra GG GG Cadê minha casinha Beleza Pega Pra onde que ela vai vir Pra onde que ela vai vir Ali Aê, porra Sai, sai, sai Tô, tô lento Pega, pega Isso Beleza Fritei o véia, véia Agora vamo pra minha casinha Cadê minha casinha Onde que ela é Ih, caralho Esqueci Esqueci onde minha casinha é Lá em cima Tá bugado Puta que pariu Atirei Fica bugando o mouse É aqui Entra, entra, entra Tá Minha casinha tá aqui Tá tudo Lindinho Fritei eles já Beleza Cheguei na minha casinha Agora aqui Que é onde Vai dar bom Beleza Calma Beleza Casinha Beleza Calma Essa arma você pode usar infinito? É Creio que sim Parece que sim Eu tô usando Só tenho que pegar de volta Tá Chave pra arma Corre 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 Tá bugando Ai meu Deus A véia Pega Não Cadê o véio Cadê o véio Cadê o véio É F1 F1 Pega Peguei Beleza Fecha aqui Mano É muito bugado isso É muito bugado Fica apertando O que que é essa aqui Arma Chave Pro cofre Hora que eu achar um cofre Eu vou lá Mano É muito bugado Fica andando pra trás Desgraça Mas tudo bem A véio Véio Tão frito Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Na dica de nada Aqui dentro Tá É do Do barco também Eu consigo Dropa aqui Dropa Eles vão entrar ali A véia Shhh 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 Uuuuh Uuuuh Sai véia Sai Não ri assim Fecha a porta Obrigado Tira Tirei Peguei Ai meu deus do céu Acertei Pega 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 De volta Pega De volta Não Volta aqui Nossa velho Foi quase O que que tem aqui mesmo O que que tem aqui Eu preciso de Preciso de De alicate Ah Não O que aconteceu Puta que pariu É Dropa Tá Eu preciso ir lá pegar O negócio do barco Ai meu deus do céu Veio Ela Respawnou Pera Beleza Minha casinha Minha casinha Minha casinha Dropa Gasolina Dropa O foda é que agora tem dois Né Tá Isso aqui é pro barco Os dois é pro barco O foda é que o barco é lá embaixo Tem alguma coisa nessa Aqui que eu não vi Não Aqui é pra esconder mesmo Ah Aqui tem uma chave Não Tem a chave da arma Tá Vamos deixar tudo aqui Melhor coisa é deixar tudo aqui Dropa Tá vindo Tá vindo Alô Alô Não sei se eles estão aqui Eu acho que estão Caralho Ele tá vindo Ah A véia Hum Boa Peguei E o véio Cadê o véio Ai Boa Mano Pera 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 Dropa aqui Caralho Eu subi no meio da parede Mano Pra você ver Esse jogo é incrível Pega aqui a chave Não Não Chave Chave da arma Beleza Deixa aqui dentro também Caiu Tem uma coisa aqui dentro Não Pra se esconder Aqui é pra cair no outro andar Ah Meu Deus do céu Tem alguma coisa aqui A chave de segurança Ah Vou levar de qualquer forma Já usei ela Mas vamos levar Aqui é minha casinha Puta que pariu Vocês viram isso né Eu consigo ficar de pé Dentro do bagulho Nossa Meu Deus do céu Que jogo bom Ah Beleza Deixa eu levar a arma Aí ó Eu levantei Já teleportei aqui pra cá Mano Muito errado Ah não Ai Deu tempo Ah véia Ai Véia Não ri Não é engraçado Eu consigo fazer assim Pra trair ela Beleza Ué Tropeçou Ah Beleza Vaza Vaza Vamos só ver Só mapear Mapear Onde estão as coisas E aí a gente vai pegando As coisas aos poucos Nada 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 Dentro do microondas Chave do Do barco Nossa Será que dá pra usar Já o barco Eu acho que é igual O carro No mapa 1 Onde você não Como fala Você não sai de carro É só um É só fake Beleza Beleza Tá tudo aqui Nossa Tá tudo os nomes juntos Olha Cara Olha isso Tem três nomes juntos Escrito Mano Esse jogo aqui O cara fez com O olho esquerdo O olho dele Ah não Merda Será que tá vindo aqui? Tique aqui Ai, caralho, eu tô... Ah, eu deixei lá embaixo. Puta. Eu deixei lá embaixo, ó, pé-de-cabra. Eu atirei! Filho da puta, eu atirei! Nossa, mano, esse negócio de ficar clicando é uma merda. Eu vou colocar algum botão pra atirar. Aqui, sei lá. Eu tenho que apertar F1 e clicar lá. Nossa, é muito ruim. E às vezes eu clicando dá certo. Sei lá, mano. Só deixa eu arrumar isso. Ai, caralho. Vou colocar pra atirar, sei lá. Não, aqui. Aqui eu acho que é melhor. Ah, merda. Bom. Pelo menos eu peguei aqui, mas a arma tá lá em cima. Me fudi. Eu me fudi muito, a arma tá lá em cima. Eu atirei a arma. Não, pior que não. Nossa, ele subiu. Aê. Bem melhor. Bem melhor. Caralho, bem melhor. Já era. GG. Dropo aqui. Aí eu preciso achar um botão também pra dropar as coisas. Bem melhor, cacete. Boa, boa, boa. É a Huntress. Mano, quando a Granny vai chegar no DVD, né? Handwheel. Deixa eu fazer isso já. Vamos arranjar um botão pra dropar as coisas aqui. Colocar F. Pro player de Granny. Pro player, pô. Cadê. Beleza Vamos mapear mais então Nada Livro, não Mapeia, mapeia, mapeia Alguma coisa aqui dentro, só Não, tá Aqui dentro, nada Ok, ok, ok Traz o quadro, não Aqui dentro tem Door lock Trancar a porta, como assim? Oh caralho, o que aconteceu? Safe key Que isso? Ah não Caiu uns cabides na minha cabeça Tá, nada Alô? Tá, safe key eu sei onde tá Belê, 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 belê Tá de boa, cadê a véia? Cadê ela? Não sei onde a véia tá Aqui Ele tá aqui Ele tá aqui também Vem então, velho Boa Pega Pega Ô caralho Eu abri tudo que dava já? Tipo Aqui já Ah, eu já abri meio que quase tudo que eu consigo Ah, aqui Alguma coisa Opa, tem coisa ali Não O que é isso aqui? Spark plug Tá Ai Foda que a Meu esconderijo é lá em cima, velho Eu vou ter que descer com as coisas É muito Trampo Opa Cutting pliers Tá Isso aqui eu acho que é um bom lugar pra eu fazer as coisas Calma, calma Aqui 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 Beleza Primeira coisa da Da porta GG Ah, F Beleza Boa demais Cadê a véia? Tirei a energia da Energia elétrica do negócio Ah Que que eu preciso fazer agora? O handwheel lá embaixo Ai 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 Ah, consigo pular aqui WTF WTF Pega Pega, 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 pega Aí O véio tá aqui também? Não Merda, merda, merda Tá Deixa eu pegar a safe key ali Não, seria bom Eu... Beleza 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 Beleza, beleza F Beleza Deixa eu pegar a safe key Porque pelo menos Porque pelo menos eu sei onde tá safe Ah Aê Ah, vou pra lá já Não sei não Não sei não Peguei mais um item Peguei mais um item Não Tô andando pra trás Caralho Ah Mano Que saco O velho Saco O Granny no DVD ia ser muito top Tá Eu sei um lugar que eu posso ir Agora Cadê o véio? Beleza Peguei os dois Agora eu vou pegar Tá, 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 tá Ai, saco É Merda É Handwheel Merda Que merda Que merda Que merda Viu Vizinha naquela desgraça Ela não tá aqui embaixo, né Não Puta que pariu Ela tá vindo aqui? O que isso aqui faz? O que isso aqui fez? O que isso aqui fez? Abriu alguma coisa aqui embaixo? Não sei Bad luck Não Aaaaaah Tô sem minha arma Não Merda Merda Ah não Propaganda parada não Ah velho Ah mano Por que a véia foi me pegar? Por que eu só posso É Levar um item só de vez? Eu tenho duas mãos Merda Maldita véia Nossa Tô mancando pra caralho Ah, você tá brincando comigo Como que eu vou subir e pegar minha arma? Será que era melhor trazer tudo aqui? Aqui pra onde eu tô? A melhor coisa é a ventilação Ah Ah Será que o Trapper homenagem a Granny? Certeza Ela me viu Mano, não tem o que eu fazer, tipo, como é que eu vou saber que hora que eu subo lá? As grades da porta do segundo andar Ah, tá, eu tirei mais uma parte da porta Eu tirei a eletricidade, a grade, é isso Aí eu acho que com o pé de cabra eu consigo tirar as duas madeiras Ih, ela colocou a trap Ah, mano, deu ruim já Eu preciso ficar com a arma Onde eu não colocou o trap? Que susto Que susto Que susto Mano, não dá O feedback auditivo Desse jogo é um cu Obrigado, Rose, pelas seis estrelas Rose Pri mandou Sem estrelas Agora fica a reflexão moral aqui desse jogo Quem são os verdadeiros vilões dessa história? O personagem do Phelps Que invadiu a casa do casal de idosos Rouba as coisas deles Bate e atira neles e faz eles desmaiarem Ou o casal de idosos Que está apenas se defendendo E tentando se salvar de um ladrão agressivo Em sua própria casa Obrigado por essa reflexão incrível Ah, mano, GG Quem que é o vilão? Quem que é? Deu susto demais Mas é sério O feedback auditivo desse jogo Pra você saber onde eles estão ou não É horrível Não dá pra você saber Tchau Heap Eu nem vi Eu nem vi Eu nem vi A trap Demogame Loading Meu Deus do céu Que que é isso? Ainda bem que as propagandas não carregam Fica preto Ah, mano GG Ah não Dia 5 Mas não dá Não dá Não dá Agora que a arma está lá em cima Não tem como eu conseguir Chegar lá Eu nem vi a trap lá Eu odeio a minha vida Ele está ali Ele desceu Aproveitar que ele desceu Eu acho que é ele que sobe Ou a Granny também sobe Não tem trap aqui A Granny está ali Pudeu Ela não me viu? Eu acho que não Ela não me viu Puta que pariu Passei Fudeu Fudeu Entra 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 Pega a arma Ok Foda que é o último dia Para Não ri Não ri Tá Eu consegui Ela colocou trap Ah velho Eu consegui chegar aqui Pelo menos Mas é o último dia Eu acho que Olha onde ela colocou trap Olha onde ela colocou trap Velho Tá Deu Tá Vamos ver o que falta Falta crowbar Aqui Door handle Eu tenho Padlock key Ok Mano Fica bugando Será que eu consigo chegar lá? Bem que ela podia pisar na própria trap Ok Ok Padlock key Eu não tenho Não Não tenho Ai Cacibos O negócio é derrubar os dois Pisar na trap Para tirar ela Cadê ele? Ae Vamos Ah Tem que olhar para baixo Beleza Ai 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 Ah Eu deixei ali Deixa eu pegar Ai Merda 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 I Quero fritar os velhos de novo Bom É pisar aqui Vem 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 Beleza Ele não vem não Velho Cadê você Velho É Vou ter que esperar A véia vai voltar Porque o véio é surdo O véio escuta só coisa perto dele Vou fritar a véia de novo Eu não vou ter fritado o véio Ai eu vou Sei lá Tirar as madeiras da porta Cadê a véia A véia escuta a casa toda Ih carai Ih carai Que é da escada ainda Puta que páreo Ae Beleza Vamos pegar lá O pé de cabra Vai Vem 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 F Aqui Vai 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 Corre 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 Sai 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 Veio Beleza Falta só Uma chave Falta só Uma chave Vai 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 Seguindo O que eu acho Essa chave Vai estar No barco Eu vou levando tudo São quatro coisas Weapon key Esse aqui Até agora eu não sei Ai Capelos Peninacilo Balabos Mano Tico Tico No fubá Deixa eu fazer barulho Aqui A véia caiu A véia caiu A véia tá chegando Tá pera Tá pera São três coisas Aqui Onde tá Onde tá Aqui Aqui Merda 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 Pera 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 A véia tá em choque Tá em choque Caralho Cadê o barulho Vem véia Vem véia Não aguenta mais ser fritada Né Cadê o véio Sai Sai véio Aê Não Eu vou fazer isso aqui já Beleza Sai véio Sai véio F Aê Calma 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 Pega aqui Desce Desce Sai 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 F F É F F F Não sei se a véia já voltou Tá As coisas estão aqui Caralho Mano As vezes as coisas bugam E ficam andando sozinho Vem Tô fazendo barulho Vem véio Vem véi Vem véi Vem véi Vem véi Vem véi Ó como vem Ó como vem Veio Oi Pega É É Dropar item no chão é a melhor coisa Pra trair eles Nossa Tenho medo de vir do outro lado Mano Aê Vem 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 Aê Beleza Vamos descer Sai Caralho Corre 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 Os véi caem igual a bosta Pois é Caralho Por que não Tá bugado Né Não Puta Mas Spark plug Eu tenho Né Eu peguei Puta Deve estar lá em cima Ainda Eram quatro coisas É Faltou um Mas eu subo Aí eu já Já tô com os itens Tudo aqui embaixo É mais de boa É só fritar eles Padlock key Pô Mas padlock key É moleque Acho que eu não tenho tudo ainda não Falta coisa que eu não sei onde tá não Vai Merda Falta coisa Não aguento mais matar os seis Mano Vai pra lá Vamos 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 lá Mano, que merda! Ah, velho! Bom, ok, vamo lá, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, calma, calma, calma. Puta jogo... Puta jogo bom, calma, vamo lá. Dá bom, dá bom. Door lock. Mas o que é isso? Tipo, eu consigo trancar a porta? É isso? Ah, então eu vou fazer minha base aqui. Certo? Faz sentido? Ou na salinha de cima? O que é melhor? Ventilação? Ela me viu. Vamo ver. Aí é longe da porta. Tem uma porta... Tem uma porta que é na frente da porta. Mas aí... Aí é complicado. O foda é que eu ainda prefiro... Mano, sei lá, pra mim... É que lá é lá em cima, né? Aquela portinha na frente da porta... Já fica entre os andares. Isso é bom. Porque senão eu vou ficar só no topo. Até descer tudo é foda. Deixa eu ver o negócio. Ela vai vir aqui. Quero testar. É, ela não consegue abrir mesmo. Ó, dá pra ver aqui no frestinho. A véia. Nossa, vai tomar no cu. Cala a boca. Aqui é melhor? Eu não sei. Ai, cacete. Trancar ela? Mas trancar ela é muito difícil. Trancar ela em um lugar é muito complicado, mano. Só se for essa linha da ventilação. Que aí eu saio por um lado e tranco ela lá dentro. Caralho, viu? Desgraça. Nunca vou conseguir. Olha ele aqui. Olha o nariguinho dele. Não, eu acho que dá pra trancar qualquer um dos dois. Mas tem que ser igual eu falei. Tem que ser lá na ventilação, no quarto. Depois de eu ter visto o que tem lá dentro. Será que dá pra trancar eles mesmo? Ou acontece alguma coisa. Às vezes eles quebram isso aqui. Aham! Não tem nada aqui, né? Foda eu não achar arma de primeira, mano. Ah, tem um crowbar aqui. Tá. Vou deixar aqui enquanto isso. Tomara que seja arma ali, mano. Tá. Isso aqui usa pra duas coisas. Tem que lembrar disso. Três. Inclusive pra própria porta. Ih, tá descendo. Ai, ai, ai. Acho que dá pra trancar, por isso colocaram dois. Mas dá pra trancar os dois. Dependendo. Mas aí é difícil. Aí é extremamente difícil. Ah, eles estão tentando abrir a porta ali do lado. Mano, mas se ficar um só, fica tão fácil. Tão fácil. Por causa da arma. Eu acho que ele tirou o door lock. Que que foi essa queda de item? Nossa, mano. Tá. Ih, deixou uma trap ali. É, ó. Ele tirou. É arma. Tá. O velho tá descendo. Pior que ele tá lá em cima. Eu acho que ele fica muito lá em cima. No último andar. E ela fica mais pra baixo aqui. Olha. Ele demora pra descer. Meu Deus do céu. Bem fio. Pior. Ô, caralho. Cliquei. Tá. É aqui que eu tinha falado. Eu roubo isso aqui já. Porque aqui é bem na frente da porta. E dá pra me trancar aqui. Foda que eu tô sem a arma. Aí, fudeu. Aí, mano. O áudio é como se a pessoa estivesse passando aqui. Mas eu não sei onde é. Não dura pra sempre isso aqui. Esquece, então. Fudeu. Fudeu muito. Fudeu muito. Fudeu muito. Esquece. O meu lugarzinho tem que ser lá mesmo. Isso aqui não dura. Pra sempre. Isso aqui cai. Isso aqui cai depois de um tempo. Ele dura, sei lá. Em 30 segundos. Isso aqui é bom. Se eu estiver correndo, eu entro numa sala e me tranco. Pra eu não morrer. Puta que pariu. Tá. Entendi. Ah, mano. Eu vou tentar descer com tudo. Foda-se. Vou tentar descer. Melhor. Minha arma tá aqui embaixo. Ai, ai, ai. O que quer dizer isso? Nunca tocou? Caralho. Oiii. É, ó. O véio fica lá em cima, meu. Ele demora pra descer. Não. Eu vou descer com... Eu vou subir com a arma mesmo. Depois eu vou subindo com as coisas. Porque... Puta que pariu. Tô muito fudido. Ah, Bolt Key. Deixar já aqui embaixo. Calma. Vamos fazer uma troca aqui. Onde eu deixo aqui isso aqui. Isso aqui eu subo ela. Senão eu vou perder depois. Tá. Vamos aos poucos. Ok, ok, ok. Alguma coisa aqui dentro. Não, 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 não. Aqui dentro não tem nada, né? Opa, tem gasolina. Aqui eu não tinha entrada outra vez, né? Ah, dentro do relógio. Provavelmente tinha coisa outra vez. Nada. TV tem alguma coisa? Não. Alô, alô, alô. Ouço coisas, mas não sei aonde. Caralho. Eu errei! Eu errei! Ah, não, velho! Merda! Ah, mano, passou do ladinho. Do ladinho. OAN! Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Oh, ah! Ah, mano. Merda velho! Merda! Passou isso aqui dela! Ah mano... Nossa, fudeu mano. Fudeu muito. Eita! Felipe Guilhima! Ataí de 10 quantidades de tempo! De ressup, mandei muitos amores. Mandei muitos amores. Tá difícil aqui. Não, deixou uma trap ali. Merda! Merda! Dá tempo? Deu. Faz um bip bip. Tá. Cadê eles? Agora eu não erro, mano. Agora eu não erro, nem vem. Faz um bip bip? Ah, mano. Pega. Dropa. Dropa. Pisa. Ah... Olha. Clica. Aí. Sobe. Vamos ver o que tem aqui em cima. Aqui dentro tem o quê? Hand will. Ah, dropa aqui. Nada. 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 Aqui dentro eu sei que tem coisa. Sai! Sai! Ae! Já tem um negócio aqui na frente. Boa! Ah, meu Deus! Mano! Que merda! Vem! 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 Cadê o véio? Sai, véia! Ah, mano! A véia ficou na frente! Eu não consigo! Vaco! Ele tá aqui? Oh! Sai! Vem! 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 Não dá! Puta que pariu! Me travou! Mano, é realmente. Aqui é o melhor lugar. Mas é melhor ir levando os itens aos poucos mesmo. Não precisa deixar tudo aqui. Deixa eu já fazer isso aqui. Pode deixar aqui, por exemplo. Ah, nada. Calma. Ai, bugou. Beleza. Eu sei que eles tão vindo, mas tudo bem. Esses bugs é uma merda, mano. Safe key. Tá aqui. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Alô, alô, alô! Vem, 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 vem. Beleza. Cadê o velho? Cadê o velho? Aê. Tô apertando espaço pra tentar pular, mas... Não, não, não. Aê, beleza. Ahn... É isso aqui aqui. Deixa eu juntar todos os itens aqui. Aqui. Beleza. Beleza. Isso aqui dá pra deixar aqui já, porque eu tenho que descer ele. A arma tá ali. Ai, cap... É muito tenso, velho. Fica andando por aí, fazendo barulho pra caralho. Tá, calma. Aqui tem o quê? Nada. Ai, meu Deus, tá bugado. Bugou, bugou. Vai, sobe. Aqui em cima é um lugar safe, porque eles nunca chegam aqui. Pelo menos... Não parece que eles chegam aqui, né? Não sei. Ahn... Aqui, 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 não. Nossa, não tem nada aqui. Não dá pra abrir aqui, porque tem que apertar aquele botão. Será que eu consigo fazer isso? Eu tô com medo de já tirar ali e não funcionar. Não vou, não. Ah, véia. Oi, véia. Nossa, costinha. Costinha demais, mano. Alô? Tá, calma. É de medo, é de medo. Tá, aqui eu preciso da crowbar. Tá lá embaixo a crowbar? Ou tá aqui? Tá lá embaixo. Tá ali. Eu não sei o que eu tenho e não tenho. É o véio. Véio, 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 véio. Pá! Eu já vi tudo aqui? Eu acho que já. Já. Deixa eu ver. Ei, cara. É o véio. É o véio. É o véio, cara. É a véia, 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 onde ela tá? Aqui ela. PÁ! Beleza. Eu não sei onde o véio tá. Ele já tá por aí? Eu não sei. Tá. Pior que eu preciso levar isso aqui lá pra cima. Aí, a véia tá subindo. A véia é rápida, a véia é rápida. Boa. Consegui. Será que consigo já? Ah, eu não subi ainda. Nossa, depois eu vou ter que descer de novo com isso aqui. Merda. Devia ter virado, virado o negócio. Ai, capeta! Calma, o que que tem aqui? Padlock Key! Isso aqui é lá de baixo, lá do barco. Coisa que eu nunca vi. Deixa eu fazer um negócio. Ô, cacete! Ah, mano, eu precisava dos dois. O que que eu fiz? Ai! Tá tenso, mano. Não. Aí, ele tá vindo. Boa. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Beleza. Aqui. Sai. Sai, véia! Porra, a véia fica tropeçando em tudo aqui. Aí, beleza. Sai, sai, sai. Sai. Vou deixar isso aqui. Aqui. Porque é onde eu vou precisar isso. Isso aqui. Eu taco. Lá embaixo. Beleza. Sai! Ah, mano, veio. Sai, veio. Deixa eu ver o que tem aqui. Só pra confirmar. O weapon key eu não tenho ideia. Então, vou deixar aí mesmo. Ahn... Vamos descer. Ahn... Deixa eu fazer isso aqui. Tá, os dois tão vindo? Será? Eu não sei. Aí, o véio tá vendo. Corre, véio! Corre, véio! Aí! Merda. Aqui. Cadê o padlock key? Isso aqui que eu nunca... Nunca abri. Vamos ver que item vai ter lá dentro. Que que é isso aqui? Bolt key. Tá. Ah, é pra abrir ali. Tá. Bolt key é a última coisa. Vou colocar gasolina já. E agora eu não sei. Vamos ver o que que dá pra fazer ainda. Porque eu não tenho ideia. Isso aqui faz barulho? Se fizer, fodeu. Vem, gente. Vem, gente. Vem. Aí, ele tá vindo. Nossa, a melhor coisa é deixar os dois acordados. Junto. Vem, véio! Ele não tá vindo. Não, ele tá vindo. Eu não vou virar ali, não, mano. Eu não vou virar pra... Pra tomar uma só. Igual da outra vez. Ah, mano. A véia já até voltou. Ai. Não tem nível? Não, não tem nível, não. É só abrir a porta, gente. É que cada vez que você joga, os itens spawnam em lugares diferentes. Porra. O véio não veio. O véio não veio! Quer ver? Vou matar a véia de novo. . O véio! Ah, agora ele tá vindo. Ah, ele tá correndo. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Aí, finalmente, velho. Puta que pariu, demorou muito. Aí. Tá. Vamos subir. Fazer esse esquema aqui. Aí, beleza. Aí, falta esse aqui, né? Eu tinha pego, não tinha? Eu taquei em algum lugar. Aonde eu taquei? Vamos ver aonde eu taquei. Por que eu fui tacar todas as coisas no chão, né? Puta, aonde eu deixei? Aonde eu deixei? Eu peguei essa chave. Só não lembro aonde. Não é o Apple. Não, não é essa aqui também. Aonde eu taquei essa chave? Puta, merda. Aí eu fiz merda. Mas eu fiz bosta pra caralho. Tá aqui. Tá. Tá, cadê o véio? Ai, se tá ao vivo, alguém sabe me dizer se tá ao vivo? Nossa, na virilha, mano. Mano, que chave desgraçada, onde eu deixei ela agora? Onde eu taquei ela? Aqui. Desgrossa! Tá, tá ali a chave. É live gravada? Não é live gravada, mano. Vou abrir isso aqui? Vou abrir. Vamos lá. 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 Spark plug. Vamos lá. Tá, pera. Preciso me desfazer dos dois agora. Bugou. Cadê eles? Caralho, o véio tá aqui. Fica que nem merda. Nossa, eu quase errei, mano. Eu quase errei. Taca ali. Taca ali. Pega isso aqui. Cfq já foi. Tá. Taca ali. Não. Taca lá embaixo. Lá embaixo. Falta indo volante, né? Como que... Onde tá essas coisas? O véio desistiu. Ele ficou olhando ali. Falta o volante. E a chave. E a chave. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a chave. Falta só o volantão. Que eu não sei onde tá. Aí tem que ir lá. Atrás das caixas, perto do barco. Acho que não, viu? E a véia tá correndo pelo jeito. Vem véia! Vem véia! Vem véia! Derrubei todas as suas coisas. Putz! Putz! Pega, pega, pega! Cadê o véio? Mano, o véio não vem também. Mano, não sei o que que falta. Onde falta pra eu pegar as coisas? O chato apoio incentivou esse sustinho, Bu. Desnecessário, mano. Eu apertei! Eu apertei! Eu apertei! Merda. Ah, mano. Não gostei, velho. Não gostei. Não gostei. Eu apertei, velho. Eu apertei. Mas se ele tá muito perto, eu só taco a arma pra frente. Que merda, viu? Que merda! Que pelo que eu sei, dá pra fugir ou pela porta... Ou pelo barco. Nossa, agora eu tô mancando pra carai. Nossa, o foda é que agora a arma tá... Bom, a arma tá perto. Só preciso arranjar um jeito... Aqui, ó. Tá até piscando aqui. Ela tá bem aqui. Precisa arranjar um jeito de subir. Nossa, eu tô tremendo muito. A arma ali. Vou abrir isso aqui. Já abri. Tá, tô com a arma. Aonde que tá as coisas, velho? Porque aqui falta... Uma chave e a... A maçaneta. E lá embaixo falta... O volanto. É isso. Tá brincando, tá brincando, tá brincando, tá brincando. Dá pra eu atirar? Dá tempo? Dá. O que aconteceu lá em cima? O que a véia tava fazendo? A véia tava fazendo um bagulho cheio de fumaça aqui, mano. Henrique da Henrique da Silva mandou cem estrelas. Obrigado pra cem estrelas. O que você não mata eles assim, você não vai precisar fugir mais deles simples. É verdade. Muito verdade. Weapon Key. Eu não sei onde usar isso aí também. Eu tenho um item que eu não sei onde usar. Aqui só tem a chave dali. Ah, mano. Eu não sei onde tem mais item. Aqui é o chuveiro, né? Acho que é. É. Mas treme tudo, mano. Eu tô muito concentrado. Ah, é pra saber onde eles estão. E aí? No solto deve ter item. Então, mano. Não tinha nenhum dessa vez. Nenhum. Um item escondido. Ó. Zero itens. Nossa, eu quase... Que que é o bip bip, mano? E eu não sei. Até agora eu não sei se... Se eu atirar naquilo ali... Abre. Que porra é essa, mano? Tem item aqui. Mas como que eu abro? É atirando? Porque eu não quero... Desculpa, mas eu não quero... Perder a bala disso aqui. Eu creio que você esteja atirando. Botão do sótão. Tá. Crafton volante. É uma boa. É. Seria bom. Atira. Só uma pessoa precisou me falar. Tá. Que que eu preciso daqui? Cutting pliers. Tá. Tá ali embaixo. Ele fecha? Ele fecha? Ele fecha? Tá, tá aqui. Deixa eu... Matar os dois. Tá. Beleza. Deixa eu deixar aqui. Beleza, vamo lá. Vamo ver que item que vai tá lá dentro. Se tiver o volantão do barco... Acho que GG. Ah... Não é aqui. Ah, fica aberto. Não. Caralho. Que que tem aqui? Puta que pariu, velho. Que porra é essa? É o Nosferatu, mano. Que que é isso? Por que o Nosferatu tá aqui? Caralho, é esse? Tá. Não, não era. Ah, mano. Que merda. É um item que não... Não faço nada com ele. Tipo... Eu faço. Óbvio que eu faço, mas... O Nosferatu sai dali, velho. Não, só tinha a... Falta duas coisas ainda. Ou a... Uma... Ah, não. Padlock Key. Não, eu consigo abrir a porta, então. Eu consigo abrir a porta. A arma tá ali. Moe ou não? Não, tá de boa. O Nosferatu! É, mano. Ó a véia. Oi, véia! Fala, fala. Ah, a véia é uma bonitinha, mano. Pena que não, sou otária! Vá, vá, vá! Ô, seu... Seu lixo! Vai embora! Sai! Sai daqui! Sai daqui agora! Vai! Vai pra caminha! Vai pra caminha! Vai! Travou ela. Aí fudeu. Aí cagou tudo. Vai agora! Ô, mas que saco, moça. Aê! Não, não. Isso! Tira essa merda daqui! Tira essa coisa daqui! Tira esse lixo daqui! Caralho! Escroto! Caralho! Caiu dura! Tá! Vamos, puta! Ela caiu de ponta cabeça! Deixa eu já fazer esse aqui! Tira aqui! Aê! Tá! Eu preciso pegar o padlock aqui! Deixa eu deixar aqui! Deixa eu pegar o door handle lá! Vai! Door handle, beleza! Beleza, beleza, beleza! Beleza! Tá dando bom! Tá dando bom! Aqui! Aê! Agora eu tenho que descer e pegar o padlock lá embaixo! Porque é padlock aqui aqui mesmo, né? Padlock aqui! Tá, eu tenho! 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 É aqui! Beleza! Não! Não era o volante aquilo lá! Quando eu taquei um negócio parecendo um volante, é isso aqui! É o outro volante! Tá! A chave ta ali! E essa chave eu vou fugir! Aquilo era uma válvula! É então! Vem! 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 Ele ta vindo! Veio! GG! 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 Aê! Cacete! Nossa! E aí? Ah! Véio! Véio! Cadê esse molequinho pestinha? Vou fazer ele comer todo feijão! Olha! Véio! Véio! Tudo puto! Nossa! O fim! Puta! Que jogão! Que jogão! Que jogão! Que isso! Não! Ei! Vai cair a live! Vai cair a live! Não! Vai cair a live! Para! Que porra! Puta! Que porra! Que porra! Mais difícil! Mas! Sei lá! Foda-se! O que é isso?